Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática número 55. Estamos caminhando, vamos lá! Na aula de hoje a gente vai estudar uma coisa bem gostosa, medidas de massa e capacidade. Vamos continuar, né? Então, lá na página 90, já acharam? Lápis e borracha, como sempre, vamos trabalhar. Ó, nós paramos aqui na página 90, no exercício 3. Vamos ver o que está nos pedindo. Quantos pacotes de 200 gramas de bolacha são necessários para completar mil gramas? E aí, gente? Eu não tenho que ir juntando de 200 em 200 até chegar no mil? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, um pacote, ó, esse pacotinho tem 200 gramas. Um pacote de 200 gramas chegou no mil? Claro que não, né, professor? Mais um. E aí, como é que faz essa conta? 200 mais 200. Ah, teve gente que já respondeu. 200 mais 200 é 400. É igual 2 mais 2, que é 4? 200 mais 200 é 400. Chegou? Não, 400 não. Chegou no mil, né? Vamos colocar mais um pacote? Mais um pacote, ó. Até aqui nós tínhamos 400. 400. E agora, dá mais um pulinho aí. Nossa reta está dando pulão, né? De 200 em 200, ó. 200, 400. E aqui? Quanto tem? 600, né? Chegou no mil? Ainda não. Vamos dar mais um pulo? Mais um pacote, ó. Mais um pulo. Aqui, até aqui, eu estava no? 600. Mais um pulo, 600. E aí, quem já acertou aí? 600, 800. Chegou? Ainda não. Quase. E aí, se eu colocar mais um, será que dá certo? Ó, até aqui eu estou no 800. 800, mais um pulinho de 200, ó. 800, 900, mil. Cheguei. De quantos pacotes de bolacha de 200 gramas eu precisei para formar mil gramas? Quantos pacotes? Um, dois, três, quatro, cinco. Por quê? Ó, a hora que eu faço toda essa conta aqui, que a gente foi dando pulinhos, olha. 200, 400, 600, 800, mil. Eu tenho mil gramas. Não sei se alguém aí já lembrou, mas mil gramas, não falo mil gramas. Quando chega no mil, eu mudo a unidade de medida. Eu começo a falar o quê? Mil gramas é exatamente igual a um quilo, tá? Então, isso aqui, ó, eu tenho um quilo de bolacha, tá? Respondendo lá, olha, eu preciso de cinco pacotes, tá? Aí, na sua apostila, depois você vê qual é o jeito melhor de colocar essa resposta, tá bom? Passam lá. Continuando aqui, lá na 91, número 4. Quantos pacotes de 500 gramas de feijão são necessários para completar mil gramas? Essa é mais fácil ainda que a anterior. Agora, eu vou dar pulo de 500. E aí, com um pacote de feijão, de 500 gramas de feijão, eu chego no mil, que é o mesmo que um quilo? Não, não chego. 500, não, chego no mil. E se eu colocar mais um? Vamos lá. Mais um pulo de 500. Quem é que sabe quanto que é 500 mais 500? Fala aí para a professora. E aí? 5 mais 5 é quanto? Não é 10? E 500 mais 500? E aí, quanto é que dá? 500 mais 500 é igual a mil. Já cheguei com dois pacotes. Olha aqui. 500 mais 500 é igual a mil gramas, certo? Aqui, ó, não tem esse K, tá, gente? É só o gramas mesmo. Mil gramas. Na hora de fazer, vocês não coloquem, tá? O K. Só coloquem mil e a letrinha G, tá? E aí, quantos pacotes eu utilizei? Eu utilizei dois pacotes de feijão, tá? Façam aí do jeito que vocês acharem melhor. Mas o importante é ter essa resposta aqui, olha só. Dois pacotes, tá bom? Continuando, ainda na página 91, número 5. Patrícia foi ao supermercado comprar um quilo de café, mas havia apenas pacote com 500 gramas. E aí? Já aconteceu comigo. Às vezes eu quero comprar um determinado peso de um produto, uma determinada massa, lembra? Aí eu chego lá, não tenho pacote com aquele peso que eu preciso. Aí você junta, é o que ela vai ter que fazer, ó. Só tinha pacote de 500 gramas. Quantos pacotes com essa medida ela teve de comprar para levar um quilo de café para casa? Gente, olha o exercício anterior. Não é a mesma coisa? Só que era pacote de feijão. Pacote de feijão de 500 gramas, olha. Olha, dois pacotes de feijão de 500 gramas, eu tenho mil gramas ou um quilo. Aqui. Ela quer levar um quilo de café, que são as mil gramas, e ela só encontrou pacotes de 500 gramas. Quantos pacotes de 500 gramas ela terá que levar? A mesma coisa, ó. Um pacote de 500, mais outro pacote de 500. Quanto que dá 500 mais 500? Mil gramas, que não é a mesma coisa que um quilo, que a Patrícia precisa? Mesma coisa, gente, ó. 500 mais 500 mil. Olha o K aqui de novo, é só o G, tá bom? 500 mais 500 mil gramas, que isso aqui, mil gramas, na verdade, é um quilo. E a resposta, ó, isso aqui é o principal. Dois pacotes, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos fazer uma atividade bem bacana. A professora deixou preparado aqui e você pode também fazer na sua casa. Então, aqui tá falando que é pra gente separar 4 recipientes com a mesma capacidade, que chamaremos de recipiente A. E 4 recipientes com capacidades diferentes, que chamaremos de recipientes 1, 2, 3 e 4. Pra que isso, gente? Vou explicar aqui, ó. Peraí que vocês já vão ver. Aqui na câmera maior. Já, isso. Olha o que a professora fez. O que tá falando lá. 4 recipientes, olha, com a mesma capacidade, chamados de recipiente A. Então, tá tudo aqui, ó. Vocês já já vão ver mais de pertinho. Ó, recipiente A. Tudo A. A professora fez isso. Tudo A. Tá dando pra ver, né? E 4 recipientes com capacidades diferentes. Vocês lembram que capacidade é quanto cabe, né? Então, ó, capacidades diferentes, numerados de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Lá tá falando que é pra gente pôr arroz. Mas aqui a professora colocou, sabe o que que é isso, gente? Água com groselha. Tá bom? Aí vocês podem pôr suco, o que vocês quiserem. Que eu achei mais fácil fazer assim, porque fazer com arroz, tá? Aí lá na apostila, na página 92, tá falando assim. Presta atenção que eu vou precisar da ajuda de vocês agora. Recipiente usado como unidade de medida. O recipiente 1. Esse daqui, ó. Recipiente 1. Estimativa de quantas vezes cabe no recipiente A. Gente, vocês acham que esse recipiente A aqui, quantos desse eu vou precisar? E aí, o que que vocês acham? Eu vou encher, vou precisar encher de novo. O que é que vocês acham? Quantas vezes este cabe dentro desse, ó? E aí? Dá uma olhada no tamanho. O que que vocês acham? Vou dar uma dica. Esse aqui tem, esse recipiente tem 2 litros. E esse tem 2 litros. Quantas vezes este cabe dentro deste? Então, vocês vão vir aqui e vão colocar. Quantas vezes vocês acham? Isso aí não tem certo e errado, tá bom? Vocês vão fazer o quanto vocês acham. Não existe certo e errado, porque, olha, é uma estimativa, tá bom? Depois, o recipiente 2, que é este aqui. Olha, este aqui. Quantas vezes vocês acham que este aqui cabe nesse? Vou dar uma dica. Esse recipiente A, deixa eu virar ele. Esse recipiente A tem 2 litros. Todos os recipientes A tem 2 litros. E esse recipiente 2, ele tem 1 litro. Quantas vezes este cabe dentro deste? Quantas vezes eu tenho que encher esse daqui? Coloquem lá na segunda linha da coluninha do meio, tá? Agora a gente só vai mostrar aqui, vocês já entenderam como é que faz lá. Depois, recipiente 3. Vocês estão vendo que está diminuindo, né, gente? Recipiente 3. Quantos desses são necessários para esvaziar o recipiente A? Quantos recipientes 3 são necessários para eu esvaziar o recipiente A? 2 litros, como todos os recipientes A, e 500 mililitros. Lembra que nós estudamos? 500 mililitros. E aí? 2 e 500, professora, como assim? Esse é maior? Ah, mas esse aqui tem 2 litros. E esse aqui, ó, 500 mililitros, ou meio litro. Uma garrafinha de água que a gente compra. E para finalizar, aqui, recipiente A, 2 litros, como todos os outros. E essa garrafinha, gente, ela tem 250 mililitros. Está vendo que ela é pequenininha em relação aos outros? Ela tem 250 mililitros. E aí? Quantas destas eu vou utilizar para esvaziar o recipiente A? Quanta, gente? Uma? Será que se eu encher uma aqui já vai ter acabado? Duas? Três? Quatro? Dez? Vinte? E aí? Estou muito curiosa, gente, para saber a estimativa de vocês. Muito mesmo. E vamos começar, então. Então, lá na coluna do meio, ficou... Agora tem que estar tudo preenchido. Ficou a estimativa de vocês. O que é que vocês acham? Agora aqui vai ser o número real. Volta para cá. Hoje a professora está dando trabalho. Vamos lá, ó. Quanto será que vocês colocaram, gente? Um, dois, três... Quantas vezes eu tenho que encher essa garrafa aqui, número um, para acabar com o recipiente A? O que vocês acham, gente? Vou começar. Estão prontos? Aí na casa de vocês, vocês podem fazer com a ajuda de um adulto. Então, vamos lá. Ó. Tanto que já foi. Vamos lá. Vamos lá. Olha, foi tudo. Pessoal, coube tudo. Quer dizer que quantas dessas eu precisei para esvaziar uma dessa? Quantas garrafas? Uma garrafa. Por quê? Porque eu tenho a mesma capacidade. Dois litros e dois litros. Entenderam? Foi por isso. Então, e aí? Agora eu quero saber. Quem é que chegou perto? Quem é que passou longe do um? E quem é que foi na mosca? Colocou um lá. Quero muito saber. Depois vocês me contem. Agora, eu vou tirar os que nós já usamos aqui. Não, vou deixar. Para a gente responder lá depois. Quantas vezes eu tenho que encher o recipiente dois para acabar com o recipiente A? O que é que vocês colocaram lá, gente? Me fala. E aí? Uma vez, duas, três, dez, cinquenta, sessenta e quatro. Qual foi a estimativa de vocês? Ó. Tô colocando o recipiente A dentro do recipiente dois. Ó. Uma vez. Acabou. Tá vendo? Olha aqui, gente, ó. Ó. O que que é isso aqui? Metade. Isso quer dizer o quê? Pensa aí. Ó. Foi um recipiente, não foi? Agora eu vou esvaziar ele aqui. Tem um balde aqui no jeito, viu, gente? O recipiente. E agora? O mais uma vez. Vamos ver. Será que é só mais uma vez é o suficiente? E aí? O que que vocês acham? Vai dar ou vai precisar de uma terceira vez? Deu, gente. Olha. Então, duas vezes eu enchendo o recipiente dois, eu acabei com o recipiente A. Então, lembra? Lá na terceira coluna tá um na primeira linha e dois na segunda. Vamos pro três agora. Tá diminuindo. Isso quer dizer o quê será lá naquela coluna? Vamos lá. Qual foi a estimativa de vocês? Vocês colocaram quantas vezes? Quantas vezes eu devo encher esse recipiente três agora? Mais ou menos vezes que foi até agora? E aí? Uma vez. E eu tenho esse tanto, ó. O que que vocês acham? Vai mais quantas vezes daqui, gente? Deixa eu esvaziar no meu balde aqui. Uma vez, não foi? Vamos pra segunda. Duas vezes. Olha aqui, gente. Olha aqui. Estou na metade. Enchendo duas vezes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu preciso de mais quantas? Vamos para a terceira. Será que a terceira é suficiente? O que que vocês acham? Quem colocou três lá na estimativa? Estou na terceira. E, ó. Não acabei. Então, três. Ainda é pouco. E agora, mais uma vez é o suficiente? A quarta vez ou ainda não? É isso, pessoal. Acabou, ó. Quatro vezes. Quatro vezes o recipiente? O recipiente? Três. Isso mesmo. Quatro vezes. Vamos deixar ele aqui. Ele não ficou tão cheinho, porque eu acho que eu enchi demais nas outras vezes. E, finalmente, olha o tamanzinho, gente. Ó, recapitulando. Uma, duas, quatro. E aqui. Quantas vezes, hein? A professora vai ficar enchendo essa garrafinha. Gente, o que que vocês acham? O que que vocês colocaram lá de estimativa? Ai, acho que eu vou cansar agora, hein? Vamos lá. O que que vocês colocaram? Cinco, dez, duas. Não pode mudar, hein? Eu sei que tem gente que tá correndo lá pra apagar. Conheço. Conheço. Uma. Ó, nem... Nem chegou perto de acabar, né? Duas. Opa. Segunda vez, ó. Tá longe de acabar com essa garrafa. Duas vezes. Vamos ver. Três. Terceira garrafinha. Vamos para a quarta garrafa. Agora eu quero que vocês percebam, ó. Olha aqui. Eu estou na quarta garrafa, gente. O que que aconteceu? Foi mais ou menos a metade. Isso quer dizer que vão mais quantas garrafinhas dessa? Quem é esperto já entendeu. Quarta garrafa. Quinta garrafa. Olha a quantidade que eu tenho. E aí? Já passou da sua estimativa? Você tinha colocado menos? Estou na quinta, né, gente? Sexta garrafa. Eu falo muito, estou perdendo as contas. Sexta garrafa. Olha. Sexta garrafa. E aí? Com mais uma só eu finalizo isso aqui? Com a sétima eu finalizo? O que que vocês acham? Sétima garrafa. Olha. Olha. Não finalizei com a sétima garrafa. E com a oitava. Finalizo com a oitava? O que que vocês acham? Será que vão ser oito garrafinhas? Aê. Finalizei. Pronto. Quantas garrafinhas eu precisei? Oito garrafinhas dessa para esvaziar o recipiente. Ah, muito bem. Vamos voltar para a postila agora. Então, ó, essa coluna do meio, ela vai ficar vazia mesmo, porque foram as respostas de vocês. Nós vamos preencher essa agora. De acordo com tudo que a gente fez lá, ó. Quantas vezes o recipiente 1 teve que ser enchido para esvaziar o recipiente A? Lembra que ele era do mesmo tamanho? Uma vez só. Quantas vezes o recipiente 2, tá aqui, ó. O recipiente 2 teve que ser enchido, vocês lembram bem? Duas vezes, né? Quantas vezes o recipiente 3 teve que ser enchido? Vocês foram anotando já? E quantas vezes o recipiente 4, aqui, recipiente 4, teve que ser enchido 8 vezes. Então, ficou desse jeito, gente. Agora, vocês vão analisar se os números desta coluna estão próximos ou iguais aos números desta coluna. Porque se estiverem próximos, se aqui, por exemplo, tiver 2, o 2 não é pertinho do 1. Se aqui tiver 3, o 3 não é pertinho do 2. Se eles estiverem próximos, quer dizer que você entendeu bem a última aula. E a aula de hoje quer dizer que você está com um bom conhecimento já sobre essa matéria. E se o número passou longe, não precisa ficar triste. A partir de hoje, você vai melhorar, tá bom? Continuando. Lá na 92. Agora, a gente vai analisar todo esse experimento aqui que a gente fez. Qual é o menor recipiente utilizado como unidade de medida? Lembra da garrafinha? O recipiente 4 é o menor. Coloquem lá. E quantas vezes, aqui está falando arroz, mas nós utilizamos líquido, tá? Quantas vezes o líquido que coube em sua capacidade, coube no recipiente A? Lembra? Foi o último que a gente fez. Coube 8 vezes no recipiente A. Acabamos de fazer. Letra B. Qual é o maior recipiente utilizado como unidade de medida? Lembra? Foi o primeiro. O recipiente 1. Passam lá. Foi o primeiro de todos e o maior. Quantas vezes o líquido que coube em sua capacidade, coube no recipiente A? Lembra? Quantas vezes eu precisei encher essa garrafa aqui, ó, com o líquido do recipiente A? Não foi uma vez só? Uma vez só. Então, coube apenas uma vez no recipiente A. Não precisei esvaziar no balde, igual a professora fez das outras vezes. Letra C. O que pode dizer sobre a capacidade do recipiente A com o recipiente 1? O que eu posso dizer desses dois recipientes aqui, ó? Coube apenas uma vez o recipiente A no recipiente 1. Eu não posso dizer que eles são iguais? Que eles têm a mesma capacidade? Embora o formatinho seja diferente, mas o quanto cabe, a capacidade 2 litros é a mesma. Então, vamos colocar isso. Ó, eles têm a mesma capacidade. Letrinha D. Quantas vezes o conteúdo do recipiente 3 coube no recipiente 2? Essa nós não fizemos, gente. Tá perguntando isso aqui, ó. Quantas vezes o conteúdo do recipiente 3 cabe no recipiente 2? Eu não fiz, mas tem como saber. Ó, se eu esvaziar essa garrafinha aqui e encher com esse líquido nela, essa garrafinha aqui, ela tem a metade da capacidade dessa, sabe? Porque essa aqui tem 500 mililitros e essa aqui tem 250 mililitros. Então, sem fazer lá de novo a experiência, eu sei que aqui cabe duas vezes o recipiente daqui. Deu pra entender? Porque aqui tem a metade, então eu preciso encher e esvaziar. Encher mais uma vez, esvaziar. Precisa encher duas vezes. Então, vamos lá responder. Olha, o conteúdo do recipiente 3 coube duas vezes no recipiente 2. Foi o que nós mostramos. Espera aí, pessoal. Eu mostrei o 3 e o 4, né? Na verdade, ó, era pra falar do 3 e do 2. Não tem problema, a gente mostra, ó, quantas vezes o conteúdo do recipiente 3 coube no recipiente 2, ó. Esse daqui tem a metade desse também, porque aqui tem 500 mililitros e aqui tem mil mililitros, tem um litro. Então, eu preciso de duas garrafinhas desta para encher esta, tá? A professora achou que estava falando do 3 e do 4, mas na verdade é do 2 e do 3, tá bom? Eu preciso de duas, ó. O conteúdo do recipiente 3, ele cabe duas vezes dentro do recipiente 2. Agora, eu expliquei direitinho, tá bom? E o que é que eu posso dizer, então, sobre a capacidade do recipiente 2 e do recipiente 3? A professora acabou falando, ó, o recipiente 3, ele tem a metade da capacidade do recipiente 2. É isso mesmo, ó, foi o que eu falei. O 3, ele tem a metade da capacidade do 2, porque eu preciso de dois desse daqui para encher um desse, tá? Esse é a metade desse, 500 mililitros ou um litro, tá? Continuando lá no 93, olha que gostoso. Tem um gráfico para a gente analisar e responder as questões. Sobre capacidade também, só que agora, ó, estão de potes de sorvete. Então, vamos observar, ó, o pote 1, quanto que ele cabe, ó, mililitros? Olha aqui, o pote 1, ele vai até o 500, então, ele cabe 500 mililitros. O pote 2, ele deve ser bem pequenininho, olha só, quanto que ele cabe? Aqueles potinhos pequenos, ele cabe 100 mililitros. O pote 3, ó, é só seguir onde é que ele está, é um pouquinho maior, cabe 200. E o pote 4, ele deve ser aquele pote grandão que a gente compra, né, para a família toda, ó. Ele tem mil mililitros, mas eu não costumo falar mil mililitros. Quando chega no mil, o que que eu falo? Um litro, tá? Então, vamos responder. Em qual pote cabe menos sorvete? O menorzinho de todos, ó, é o pote 2, no pote 2. Quantos mililitros cabem nele, ó, ml, mililitros? É só eu seguir aqui, ó, cabem 100 mililitros. Eu posso pôr assim, ó, 100 ml, quer dizer mililitro. Letra B, em qual pote cabe mais sorvete? Não é o maiorzão de todos, ó, no pote 4. No pote 4. E quantos mililitros cabem nele, ó, é só seguir aqui que a gente já viu. Cabem mil mililitros ou um litro. É aquele pote grande, né, que a gente compra. Qual é a capacidade do pote 1? Olha aqui o pote 1, ó, ele vai até o 500, então ele cabe 500 ml. 500 mililitros. E do pote 3, só seguir aqui onde é que está o pote 3, 200 ml. Façam lá. Letra D, quantos potes 1, quantos potes 1, que é o de 500, são necessários para encher o pote 4? E aí, gente, a mesma coisa, ó, quantos deste eu preciso para encher um desse? Se você analisar aqui, ó, olha o pote 1, onde é que ele está em relação ao pote 4? Ele não está na metade do pote 4? No meio da capacidade do pote 4? Então, imagina, aqui está um pote 1 e eu coloco mais um pote 1 para completar o pote 4. Ou também posso pensar assim, 500 mais 500. Então, quantos pulos eu dei, ó, um pote mais um pote, são necessários? Dois potes 1 para encher o pote 4. Eu preciso de 500 mais 500 para completar mil. Olha a letra aí. Quantos potes 2, que é aquele pequenininho, são necessários para encher o pote 4? E agora precisa de bastante, né, gente? Olha o tamanho do pote 2, ele cabe só 100. Olha o tamanho do pote 4, ele cabe mil. E aí, eu não posso ir dando pulinhos, ó? Aqui, ó, um potinho só, tá vendo? Um aqui, um aqui. Então, olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu preciso de 10 potinhos, 2, para encher um pote 4. E aí, tá falando, e o pote 3? Quantos potes 3 eu preciso para encher o pote 4? O pote 3, vocês estão percebendo? Ele tem 200, ele tem dois quadrinhos, tá vendo? Ó, 200. Então, cada dois é um pote 3, ó. Um pote 3. Dois potes 3. Três potes 3. Quatro potes 3. Cinco potes 3. Então, eu preciso de 10 potes 2 e 5 potes 3. Deu para entender, ó? A gente foi agrupando de dois em dois, até completar o mil, tá? Então, olha, ficou grande, porque tá pedindo duas coisas. São necessários 10 potes 2 para encher o pote 4. E cinco potes 3 para encher o pote 4. Foi o que a gente acabou de fazer aqui. Vamos continuar, senão não dá tempo, tá? Depois vocês dão aquele pause. Olha aqui, ó, sobre as garrafas também. Só que aqui tem uma garrafa grandona, ó. Nós não tínhamos essa garrafa. Cinco litros, um litro nós tínhamos, 500 ml nós tínhamos. E a pequenininha nós também tínhamos, 250 ml. Então, olha só o que que tá perguntando. Quantos recipientes de 250 ml correspondem a um litro? Então, tá perguntando isso aqui, gente. Quantas dessa pequenininha, de 250 ml, eu preciso para encher um litro? Eu preciso para encher mil ml. Olha, eu vou fazer uma continha rápida com vocês. 250 mais 250, vocês sabem quanto que é? É 500. Então, cada vez que eu tenho duas dessa, eu tenho 500 ml. Mais duas dessa, mais 500. E aí, eu consigo encher essa. 500 mais 500. Então, gente, eu preciso de quatro dessa. Se eu colocar quatro vezes aqui, eu encho ela, tá bom? Façam lá. Então, ó, quatro vezes. E quantos recipientes de 500 ml correspondem a dois litros? A gente pode ir contando de 500 e 500. Dois litros são 2.000 ml. Então, vou contando, ó, 500 mais 500, mil. Mais 500, mil e 500. Mais 500, dois mil. Então, é quatro também. Letra C. Pedro tem um aquário com capacidade de 20 litros. Muita coisa. Qual recipiente ele pode encher para transportar a água para o aquário com um número menor de vezes? Então, se ele for esperto, né, gente? Ele vai pegar essa garrafinha para encher o aquário? Vai ficar igual eu lá toda vida, né? Tentando esvaziar. Se ele for esperto, qual é o melhor recipiente? O maior, não é? Qual é o maior? O de 5 litros. Por quê, gente? Porque nesse recipiente cabe mais água. É claro, né? Vamos lá, estamos terminando. Se Pedro tivesse somente um litro, ele não tem esse grandão, ele vai ter que usar o de um litro. Quantos recipientes de água seria necessário para encher o aquário? Presta atenção. O aquário cabe 20 litros de água. Ele tem uma garrafa de um litro. Quantas vezes ele precisa encher a garrafa e colocar dentro do aquário? Não são 20 vezes? Então, olha, ele vai precisar de 20 recipientes de um litro, já que ele não tem esse maior. Tá? Para terminar. Então, ela faz um litro por dia. Se ela escolher a garrafa de um litro, ela vai encher a garrafa, tá tudo certo. Se ela escolher a garrafa de 500 ml, quantas garrafas ela vai precisar? 500 mais 500, mil, que é um litro. E se ela escolher essa daqui, ó, a gente já viu que precisa de quatro garrafinhas dessa para completar um litro. Então, vai ficar assim, gente. Ficou grandinha, ó. Quatro recipientes de 250, para guardar um litro de chá dela. Ou, dois recipientes de 500 ml, que vai caber o litro de chá. Ou, o que é o mais fácil, um recipiente de um litro. Façam lá para nós terminarmos. Depois, vocês dão o pause e façam devagar, tá bom? Então, a tarefinha ficou página 97 e página 98. É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.